Olá, amigos da Amiluz das Nações! Vocês estão prontos para embarcar em mais uma aventura? Dessa vez estamos nos deslocando até a ilha de Bung! E para chegar até a ilha de Bung, nós saímos da capital, viajamos 4 horas de barco, chegamos na ilha de Calangala e de Calangala viajamos mais 2 horas de barco até a ilha de Bung! Uma ilha que tem provado das bênçãos do Senhor e da transformação que o Evangelho tem produzido naquele lugar através da sua contribuição! Como sempre, somos muito bem recebidos com uma calorosa recepção feita pelas crianças da região! Todo desejo de servir e de ser prestativo é algo natural instituído pela cultura local! Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus! Olha que alegria! Esse dia de hoje eu estou aqui com uma missionária Helena e hoje Deus nos presenteou que nós pudéssemos abençoar a vida de uma querida irmã missionária, uma mulher que trabalha na obra de Deus, uma essa casa, uma casa que para muitos pode ser muito simples, mas para ela representam a vida toda e eu quero deixar a irmã Helena falar sobre a importância dessa casa aqui. Eu quero agradecer à organização ANGUS para as Nações sobre a construção dessa casa. É para uma senhorinha de 72 anos, ela é uma missionária voluntária do nosso trabalho aqui em Uganda e a importância dessa casa na vida dela vai ser imensa, porque ela tem passado de quarto em quarto e ela, assim, ultimamente ela disse que ela nem conseguia dormir, deu muito barulho, né? E ela não sabe também que essa casa não era, porque é uma grande surpresa. Mas, gente, isso aqui é muito, muito importante! Obrigada pela ajuda, obrigado pelo suporte, Deus abençoe vocês grandemente e nosso Catonda Acu, o Piquista, para você que tem nos ajudado. Deus te abençoe grandemente! Deus abençoe! Deus abençoe! Acompanhem agora a construção da casa da irmã Margareth. Existe uma palavra, lá em Marcos 10, 43, que diz Irmã Margareth nos ensina sobre ser servo. Ela tem servido ao projeto Lemp to Africa por muitos anos. De forma voluntária, ela se dedica diariamente para fazer o melhor que está ao alcance das suas mãos. O Evangelho tem transformado a Ilha de Pino e, dessa forma, nós cremos que também vai continuar transformando a vida da irmã Margareth. Uma promessa se cumpriu em sua vida e nós celebramos essa promessa. Em nossas memórias ficam o registro do coração e do lar do sorriso da irmã Margareth, que tanto nos ensina com seu coração voluntário. Obrigado pela sua contribuição. O seu investimento tem transformado a vida de milhares de pessoas. Assim como Margareth, existem muitas famílias que já foram alcançadas e muitas outras que estamos trabalhando para alcançar e mudar a sua realidade. Que Deus abençoe e prospere a sua vida. Em nome de Jesus. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto